Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de Aris Eu vou fazer um novo tema para vocês Desta vez eu vou utilizar o tema O que vocês não estão a ver Às vezes são coisas que podem estar para acontecer na vossa vida Ou coisas que se estão para manifestar neste momento na vossa vida E que às vezes a gente não se apercebe E daí eu pedir à espiritualidade que nos mostre através dos oráculos, dos tarôs Aquilo que a gente não vê e que pode estar para surgir na nossa vida Lembrem-se, são leituras gerais Enquadrem a vocês, à vossa energia Porque normalmente, mesmo que a gente não veja as coisas A gente se sente, a gente pressente que haverá mudanças Ou haverá algum tipo de situação que possa acontecer na nossa vida Daí seguir a vossa intuição E se sentirem que a mensagem não ressoou Libertem ou simplesmente escutem e mantenham-se à alerta Também vos quero relembrar do sorteio que está a decorrer durante o mês de maio Até ao final do mês de maio Vocês podem participar O vídeo vocês encontram mais facilmente na lista de reprodução do canal É o sorteio para o mês de maio E é nesse vídeo do mês de maio que vocês devem fazer a vossa participação Para os dois prémios que estão disponíveis para vocês No vídeo encontrarão as condições para o sorteio Vamos ver então o que a espiritualidade vos quer comunicar Aquilo que vocês podem não estar a ver na vossa vida a surgir Ou a energia que pode estar neste momento na vossa vida a surgir Meus queridos seres de luz que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina Eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade Que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo Amém Em nome do Sagrado Coração de Jesus Sejam todos bem-vindos Mostraem-me por favor O que é que não está a ver Ares na sua vida Neste momento Ou as energias que se possam estar a manifestar no futuro O que não está a ver Ares, por favor Mostrem-me claramente o que não está a ver Ares Gratidão Vamos ver então O que vocês podem possivelmente não estar a ver Mas como eu digo, a gente às vezes não vê Mas intui que as coisas se transformam Ou se estão para transformar Mostrem-me por favor a energia Do que não está a ver Vocês têm a energia do criativo A energia do criativo Como eu digo sempre Independente de vocês serem homens ou mulheres Esta carta fala muito do princípio ativo Yang Que é o poder masculino A autoridade Pode-nos falar aqui na figura paterna Num ciclo de inspiração Na tenacidade, na fortaleza É quase como se houvesse aqui Da vossa parte um certo poder Ou força que se pode estar a manifestar em vocês Ou vocês irão precisar de utilizar esta força De princípio ativo masculino De energia masculina Para algum tipo de autoridade Ou O tal exemplo de pai É a regra A autoridade, a regra O colocar limites às vezes às situações Porque esta carta Deste deck Se vocês repararem É uma mão E esta mão parece que faz para parar Obriga quase a parar Com autoridade Centrada Focada Com o tal dinamismo Com a tal inspiração Ou um ciclo A qual vocês recuperam Se calhar esta energia Dentro de vocês Em um momento Em que vocês Se calhar Irão precisar Principalmente Desta autoridade Ou esta energia De imposição Na vossa vida No oculto Vocês têm a carta Da camaradagem Tem a ver com o respeito mútuo Esta carta Tem a ver com objetivos Compartidos Com acordos Com vínculos Fortificados E eu acho que estas duas energias Têm muito a ver uma com a outra Porque a camaradagem São pessoas que estão Muito perto de nós Um camarada Normalmente a gente chama camarada Aqueles Colega Policiais Que tem um colega É mais do que Ter um Uma atividade junta Mas é quase também Uma amizade É o companheirismo E a parceria A qual vocês podem Precisar Desta Desta autoridade Ou desta intervenção Se calhar De um pouco De força masculina De forma A manter o respeito Mútuo A buscar Os tais objetivos Compartidos Os chegar a um acordo E às vezes Mesmo Para fortalecer Vínculos Às vezes A gente precisa Desta energia De imposição De limites De regras Aos outros De uma forma Cordial Mostrem por favor O que me querem dizer Com o poder do criativo Por favor Para Ares No que não está a ver O que se pode estar a manifestar E que não está a ver O porquê Da energia do criativo Por favor Por que esta energia Do criativo Melanconia A malícia E A solidão Eu acho que esta Energia realmente Do masculino É para vos tirar De algum tipo De melanconia Da vossa vida De pôr os tais Limites A tal autoridade Em algum tipo De malícia Mas esta malícia Às vezes Não é o fato De querer Fazer mal Ao outro Às vezes É mal usado A atitude Ou a ação Da pessoa Mas eu não sinto Esta malícia Como o intuito De perjudicar o outro Mas sim Quase como o intuito De atrair o outro De atrair o outro E há a carta Da solidão A que solidão Também pode fazer Ter a ver Com a tal inspiração Com o tal novo ciclo Com a tal energia masculina De deixar um pouco O lado feminino O lado da melanconia Que tem a ver Com o nosso lado emocional E trazer quase como Um movimento Para sair De algum tipo De De solidão Ou De estagnação Porque às vezes A solidão Tem a ver com A isolação Mas a estagnação Na vossa vida Que pode ter a ver Com esta melanconia Melanconia Vamos ver o que é Que nos diz Com o tarot Clarifiquem por favor Com o tarot O que querem dizer Com esta Mensagem Para a segunda Ares Mostrem por favor A mensagem Clarificação Porque a melanconia Porque se sente triste Às vezes a tristeza Tem a ver com Um certo aborrecimento Um certo aborrecimento Um certo desequilíbrio Vou tirar um bocadinho Para aqui Para ter espaço A malícia Por favor Ok Vocês têm a carta Da justiça Dez de copas E a sacerdotisa E na melanconia E na melanconia Vocês têm O 2 de ouros E o 10 de ouros Mostrem-me a solidão A solidão Por favor Solidão A solidão O dependorado A tal estagnação Que ainda agora falei O imperador O irmita Mais uma carta De estagnação A nível de solidão A nível de solidão Vocês têm 3 cartas Que praticamente São todas Que vos corta Esta energia De Não é cortar a energia É quase a necessidade De vocês trazer Esta energia Mais masculina A tal energia De imperador Para que vocês Realmente saiam Desta estagnação Porque tanto O dependorado Como o irmita São cartas De A qual a gente Sente Só estagnado Presos A algo E tem a ver Com esta nostalgia Esta nostalgia Pode ser Porque a melanconia É o não se sentir Às vezes Realizado É às vezes Não sentir-se Compreendido É às vezes Várias situações Na vossa vida A qual vos Deixa um pouco Desanimado E daí Vocês se calhar Estarem a ter Tal ideia Ou tal necessidade De sair de um pouco Da zona De Da energia Femenina Do lado Emocional Emocional E começar A trazer mais O vosso lado Mental Que tem a ver Com o lado Masculino De forma A que vocês Consigam Movimentar A escutar A escutar Esta carta Da sacerdotisa É quase como Se escutar Dar em ouvidos À vossa intuição Ao vosso coração Aos vossos desejos Porque a malícia Às vezes É o desejo Por isso é que eu disse Esta carta da malícia Não é o fazer mal Às vezes É aquilo que se quer E a forma Como se quer conquistar Não é É quase como Se fosse A provocação Nesta carta De forma A vocês Trazerem À vossa vida Felicidade plena Dez de copas Felicidade plena Equilíbrio Eu vou utilizar Outro deck No fundo Do deck Vocês têm O nome De ouros Neste deck E neste A messiba A mensagem A mensagem A notícia A comunicação Mas aqui fala mais Às vezes Em notícia Escrita Mostrem Por favor Como querem dizer Com este tarot Para Ares Mostrem-me este Dois De ouros Por favor Que é o Dois de ouros Porque este Dois de ouros É quase como Se fosse Uma carta De muita Instabilidade Neste deck Porque se vocês Repararem São dois Passarinhos E aqui É uma Granada E este Passarinho Tira a cabilha A segurança Da granada É como Se tivesse O risco De explodir A qualquer Momento Daí E que vos Afeta Ou tal Melanconia De o ter Medo de vos Afetar A nível Às vezes Familiar Há pouco Dez de ouros De a via Com a família Mas também Com a tal Estabilidade Com a tal Prosperidade Na vossa Vida É quase Como se Pudesse Derrubar Desta ponte Daí Daí a tal Melanconia O Estar Trisco Se calhar Com esta Mensagem Ou com esta Situação Que possa Vir até Vocês Algum tipo De informação Que venha Até vocês À qual Vocês se sentem Melancónicos Tristes Quase Como se Fosse Desmotivados Que vocês Possam Sentir Uma Melanconia Muito Profunda Acerca Desta Mensagem Ou desta Situação Que surge Na vossa Vida A qual Será necessário Vocês Colocar Algum tipo De malícia Da vossa Parte Mas a malícia É de ir Em busca De ir Atrás De ir À conquista De trazer Equilíbrio De volta À vossa Vida E a recuperação Do vosso Preenchimento Emocional Escutando A vossa Espiritualidade Porque eu acho Que no primeiro Momento Esta situação Que chega À vossa Vida A qual Vocês Depois têm que ser O poder Do criativo De criar As tais Fortalezas A tal Tenacidade O dinamismo Para saírem Desta solidão Porque no início Eu acho Que é algo Que vos deixará Instábeis Com medo De perder O que vocês Já conquistaram Porque o 10 de ouro É algo que a gente Já conquistou Daí vocês Terem que serem A força masculina O imperador É força masculina E representa O pai Tal como nesta Carta Diz Pode ter a ver Com camaradaja A qual vocês Têm que trazer E impor O tal Respeito A tal Cordialidade Entre vocês Fazer um acordo Um vínculo Mais fortificado Ou Mais justo Mostrem-me Mostrem-me por favor Com o tarot Com este tarot Como querem mais dizer Sobre este 2 de ouros E o 10 de ouros Na tristeza Por favor Este 2 de ouros Primeiramente O 2 de ouros O que é este 2 de ouros Mostrem-me o 2 Ok Vejam 10 de copas Invertidos E o 4 De espadas Invertido Eu não tenho Invertidos nos decks Rainha de ouros E aqui já me falava Também de alguém Independente Com o 9 de ouros E alguém independente E tem a ver Com perdas de dinheiro Ou algum tipo De conta Inesperada Porque é algo Que vos afeta Não só a nível Do vosso equilíbrio Da vossa estabilidade Mas a nível Talvez até Material Porque pode ser Algum tipo de conta Algum tipo de gasto Inesperado Na vossa vida Que vos rouba Um pouco a felicidade Que vos rouba A felicidade Que vos faz Com que vocês Se sintam Desequilibrados O tal medo Da tal granada Explodir A qualquer momento E coloca-vos Doentes Porque o 4 de espadas É uma carta Que para além De meditação E cura Fala também De um período Às vezes De doença E esta doença Tem a ver Com a tal Melanconia Que vocês Poderão Sentir Por causa Desta Possível Mensagem Que chega Até vocês Mostrem-me o 10 de ouros Por favor Clarifiquem-me o 10 de ouros Aqui também Podemos Falarem Às vezes Ajudar Alguém Ou Receber Ajuda De alguém O bloqueio A sacerdotisa E eu disse isso Vocês têm Que permitir Escutar Neste deck A sacerdotisa Escuta Os pássaros Os pássaros Neste deck Representa A espiritualidade A comunicação Que a gente Não vê Mas presente É quase Vocês tenham Que estar Mais atentos Mais atentos Aos pequenos Pormenores Porque isto É o bloqueio No 10 de ouros Porquê que está A sacerdotisa Em bloqueio 3 de copas Que mais Por favor E a estrela Invertida A estrela Invertida Fala-nos Em tristeza É quase Como se Mostrasse A tal Carta Da cá De cima A melanconia Veja Como se Estão Ambas Com a cara Para baixo E elas Saem Invertida A estrela Neste deck E daí A tal Carta Da sacerdotisa Estar invertida É quase Como se Vocês Algo Chega A vocês De forma Se calhar Inesperada Esta mensagem Pode ser De forma Inesperada Por causa Deste 2 de ouros Que está aqui Neste deck Da tal Granada O medo De explodir A qualquer Momento O desequilíbrio Que causa A vocês De forma A que Os tira E os coloca Na melanconia Na tristeza De uma forma Que os Quase que Coloca como Doentes A doença Pode ser A preocupação Sobre esta Eminência De desequilíbrio Que pode trazer Esta Esta mensagem A nível Do vosso 10 de ouros A nível Vocês têm O bloqueio A sacerdotisa A sacerdotisa Aqui é algo Que vocês Vocês não Estão a ver Ou não Estão A escutar A vossa Intuição O que fará Que Aquilo que Vocês Conquistaram É ter medo De perderem Aquilo que Conquistaram Mostrem-me o 3 De Olhe E fundo Dei que novamente A justiça E vocês já tinham Aqui a justiça Na malícia O que é as 3 De copas Por favor 3 De copas O que é as 3 De copas Rainha de espadas E a imperatriz Alguém vai ter que colocar aqui A ação Como eu digo Porque a rainha de espadas Independentemente de ser a rainha de espadas Podia ser o rei de espadas É tal mente O homem é mente A tal energia que está aqui Que deve ser criativo A tal comunicação de autoridade De criatividade De inspiração De fortaleza De toma de decisão De tenacidade Em fazer um novo início Ou ir atrás de um novo início De não permitir que esta situação Vos coloque nesta tristeza E nesta estagnação da vossa vida É o dar a volta por cima Vocês terão que dar a volta por cima Desta mensagem Mostrem-me por favor a justiça O que é a justiça na malícia? Rainha de ouros A tal carta que ainda agora Seis de ouros Aqui tem muitos ouros Vocês têm muitos ouros na vossa mensagem É como eu digo Pode falar aqui Realmente de algum tipo de situação A nível de finanças Para vocês Ou um gasto inesperado Ou uma conta inesperada Ou uma situação de tribunal Inesperada Daí vocês terem que ter A tal mente Ou a ajuda de alguém Para que vocês realmente Possam ter Um início novo E estável Um começo Ou um recomeço De forma a fazer justiça A devolver a vossa estabilidade De uma forma equilibrada E justa O criar a tal nova ideia Gerar a nova ideia Para alcançarem o 10 de copas O que é o 10 de copas? O 10 de copas O 9 de ouros Novamente Vocês já tinham aqui O 9 de ouros No fundo do deck Mas esta é uma conquista A só É uma conquista Vossa É uma resolução Desse problema Vosso É quase como se Esta situação Esta resolução Desta situação Que pode surgir Na vossa vida Daí a tal Carta do criativo Mesmo vocês Sendo mulheres Vocês têm que se transformar O imperador O líder O mestre O O vosso lado masculino Tem que vir para fora De forma De autoridade De fortaleza De tenacidade Para darem a volta Por cima A esta situação De novo Para fazer justiça Equilíbrio E para voltarem A recuperar O vosso 10 de copas Porque aqui O 10 de copas Está invertido Mas aqui Ele está de pé E depende de vocês Da vossa Tenacidade Da vossa Autoridade Da vossa Fortaleza E inspiração O que é a sacerdotisa Por favor A sacerdotisa Oito de copas Possivelmente a espiritualidade Estavas a comunicar Para deixar para trás Algo O que é este Deixar para trás Para se moverem Porque o oito de copas Não é só o deixar Para trás O oito de copas Faz com que a gente Deixe para trás Mas se mova Para a frente Para o novo de copas Que é os nossos sonhos Os nossos desejos Para onde se tem que mover Ares Para finalizar O 10 de espadas Que é tal Ou a mensagem Ou algum tipo De informação Que vocês obtêm Porque a sacerdotisa É como eu digo São coisas que estão Escondidas De nós E isto é o vosso Bloqueio Ou o vosso 10 de ouros O que pode fazer Com que esta verdade Obvira de cima Vos traga a tal tristeza O tal desequilíbrio A tal sensação De sentirem-se doentes Mas à qual vocês têm que Dar a volta por cima Não permitirem Que esta situação Vos ponha Num período de solidão Mas sim Que vocês ganhem A força do imperador Mostrem por favor O dependurado Olha eu não disse Que vocês têm que se mover Para o novo de copas O novo de copas E o mundo É a roda da fortuna Mostrem por favor O dependurado Este dependurado É quase como se Dizesse para vos libertar Porque este dependurado Neste deck Ele está preso Ele está de pé Mas ele está preso Aqui no pé Por arame farpado E ele está Por mais que lhe Magou as mãos Por mais que o arranhe O que é que ele está A tentar fazer Libertar-se Ele está a tentar Libertar-se Ele não quer Ficar preso Ele não quer Ficar preso Ele quer ser este Quer trazer A força De se libertar A sabedoria De agir Perante esta situação O que é que eu digo Olha Sete bastos Pode pendurado O impor-se A autoridade Para se libertarem Olha o dependurado No fundo do deck E o cavaleiro de espadas O movimento rápido Para de libertação Mostrem por favor O ermita Sete ouros Sete ouros É o tempo Vocês se calhar Até já estão Há algum tempo Nesta situação De se sentirem Sós De se sentirem Estagnados De se sentirem Às vezes Bloqueados Na vossa vida Por às vezes Situações Que já aconteceram No passado E que com esta notícia Com esta notícia Ou com esta novidade Ou com esta mensagem Acontecimento Ou invento Faz com que vocês ainda Se sintam Se calhar mais tristes É como se fosse Ou vocês sentissem Mais uma dificuldade Ou mais uma tristeza Ou mais um obstáculo Entendem o que eu quero dizer? Porque esta carta Da melanconia É É avaliar um pouco Aquilo que a gente já fez E avaliar Ao ponto que a gente chegou E se obtivemos Algum tipo de resultado Positivo ou não O imperador Obrigada Às de espadas Vocês têm que fazer o corte Corte Comunicação verdadeira A atitude De libertação E o melhor Bem depois O sol Novas oportunidades À vossa vida É quase como se vocês No momento em que saírem Desta estagnação Desta solidão Da vossa vida Através de um corte Porque há algo aqui Que vocês têm que fechar Há algo aqui Que vocês têm que deixar Para trás Este 10 de espadas À qual vocês têm que escutar A vossa intuição O vosso desejo Porque a malícia Tem a ver com o desejo Com aquilo que a gente quer Obter Obter E quando a gente vai Atrás daquilo Que a gente quer obter A gente vai É com o novo Com os novos Novo de copas Novo de ouros Novo de bastos Novo de espadas Porque é a nossa atitude É a nossa força E não tanta força Dos outros Eu vou tirar Outro oráculo Que eu quero saber O que é que vocês Mostrem por favor Qual oráculo Porquê que tem que ser criativo Vamos ver Vamos ver Escutar a intuição Porquê a necessidade Do criativo De ser criativo Porquê a necessidade De ser criativo É quase como se vos dissesse Que vocês têm que escutar A vossa intuição Serem criativos Para deixarem para trás Esta tristeza E esta solidão De forma a que vocês Consigam libertar-se E ter uma nova vitalidade Na vossa vida Novas oportunidades Olhem Vês como vocês têm que se libertar Esta carta diz Todo atado Todo amarrado E moverem-se Para aquilo que vocês acham Que é impossível Alcançar Moverem-se para aquilo que vocês acham Que é impossível Alcançar É como eu vos digo Pode ter a ver Com pessoas muito próximas De vocês Porque a Câmara da Agenda É alguém que nós Em certa parte Colocamos uma certa De certa amizade Um certo companheirismo Um certo vínculo No fundo Olhem É disciplina E eu acho que esta situação Vai fazer com que vocês Tornem estes vínculos Mais A nível de respeito mútuo Como eu digo Porque às vezes Porque às vezes a gente Permite E eu digo sempre isto A gente às vezes permite Que o outro Nos trate Da forma que nos trate Seja de bom Ou de mau Mas principalmente de mau Quando as pessoas Nos tratam de forma Má Ou descuidada Nós em certa parte Permitimos E quando nós Dizemos um já basta E mostramos a nossa Força masculina De impor regras Mesmo que isso Os coloque medo A nível de perda De estabilidade Ou de equilíbrio Ou às vezes Monetária Vocês têm que saber O que é mais importante Para vocês O amor próprio O respeito próprio A autoestima Ou Ter às vezes Uma estabilidade monetária E não ser feliz Porque aqui fala Instabilidade monetária Mas alguém que não é feliz Vocês enquadrem A vocês À vossa situação Ao vosso momento Isto é o que poderá estar Para acontecer Mas é uma decisão Que partirá de vocês Porque o nove de ouros Como eu digo sempre É a primeira pessoa É o eu O agir De forma sozinha De forma a vocês Se libertarem Desta solidão Deixarem para trás A tristeza Porque às vezes A fortuna Ou a estabilidade Monetária Em material Não nos faz feliz De forma a que vocês Se libertem Do que vos está A amarrar Neste momento E vão em busca Do tal sonho Do tal Desejo Do tal O que vocês acham Que é quase como se fosse Impossível De alcançar Na vossa vida Meus queridos Minhas queridas Esta é a vossa mensagem Enquadrem a vocês A vossa situação Como eu digo Isto é algo Que vocês não estão a ver Mas se calhar Esta mensagem Fará com que vocês Escutem Se calhar Mais a vossa intuição Porque a intuição Saiu duas vezes Duas vezes A espiritualidade A querer comunicar Com vocês E é quase como se Estava bloqueada Estava bloqueada Pela estabilidade Ou da prosperidade Se calhar Monetária Ou a zona Do conforto Como eu digo sempre E daí Não permitirem Que a espiritualidade Ou não quererem Escutar O que a espiritualidade E a vossa intuição Já vos avisa Por não quererem Sair da tal Zona do conforto Mesmo Sendo uma zona Desconfortável Porque se estão tristes É uma zona desconfortável Mesmo que haja A zona do conforto A nível de estabilidade De matéria Vocês enquadrem Esta é a vossa mensagem O meu muito obrigado Fiquem bem Até à próxima Obrigada Tchau